Ser idoso no Brasil leva a áreas de castigo dobrado. A começar que o cidadão envelhece sob a tempestade de incertezas na área jurídica, política, administrativa e o bicho pega em todos os segmentos. Ao chegar em idade avançada, aos trancos e barrancos, o velho brasileiro amaga uma aposentadoria sofrida e até se encolhe sendo batizado de inativo. Para receber tratamento adequado, o mínimo de saúde, por exemplo, é um deus do Zacuda. Como se não bastasse, surge esse ingrato vírus que tem uma preferência covarde pelos veteranos. Obriga, namarra e da noite para o dia os idosos a interagirem com a internet até para comprar um simples liquidificador. Olho no olho, estão chamando isso de inclusão digital da terceira idade. Os especialistas garantem que é uma beleza de adaptação. Menos, na verdade, se pudessem escolher, idosos gostam é de gente. São da saudosa geração abraços, sorrisos e carinho ao vivo. Algo que espero que volte a ser normal em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.